Tô um batuzão, hein? Pra que eu posso agora? Alô? Tá aqui. Pô, acabando de pegar os peixes aqui, pô. Tô todo mundo vivo do jato, tá aí vacilando. Tá aí. Ô, nós estamos festando, cara. Tá aí. Nós estamos festando, ó. Escuta o barulho aí do peixe. Vai aqui, vai aqui, vai aqui. Vixi! Ó, ó. Nossa! Negão, deve ter uns 10kg. É, vai, vai mesmo, né? É, depois você vai ver o filtro. Nós já pegamos uns 5kg já. É, tá atrapalhando, tem que trabalhar, você não pode chegar. Ah, então tá bom. Vai, ó. Para me ligar aqui e eu, saco. Eu não quero. Eu não quero. Tá.